Forças israelenses mantiveram os bombardeios e combates nesta terça-feira na faixa de Gaza, ignorando a aprovação pelo Conselho de Segurança da ONU de uma resolução que pede um cessar fogo imediato na guerra contra o Hamas. O Ministério da Saúde do grupo palestino afirmou que 70 pessoas morreram durante a noite, 13 delas em ataques aéreos próximos de Rafah, cidade no sul do território, em que mais de um milhão de palestinos estão aglomerados. A resolução, redigida pelos membros não permanentes do Conselho, foi aprovada com 14 votos favoráveis e a abstenção dos Estados Unidos, principal aliado de Israel. O Conselho exige um cessar fogo imediato durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã, atualmente em curso, e a libertação dos reféns capturados pelo Hamas nos ataques de 7 de outubro. Israel reagiu com irritação à abstenção americana na ONU na primeira resolução do Conselho de Segurança desde o início do conflito, que exige o fim dos combates.